A Hebraica de São Paulo inaugurou mais um novo espaço de convivência e eventos no clube, o Mitzpe Hebraica. Veja como foi a inauguração. O Mitzpe, o Mirante, é o novo ponto de encontro na Hebraica. Com a vista para a piscina, o espaço vem para substituir a antiga Praça Carmel. Na inauguração, foi colocada uma mezuzah e contou com a presença da diretoria e dos sócios. Esse novo espaço de Hebraica é mais um sonho realizado, não só para a Hebraica, mas para toda a comunidade judaica. Faz parte do nosso planejamento estratégico. Aqui as pessoas vão poder receber os amigos, congratular com os amigos, celebrar com os amigos. Como eu já estou convidando o Marcel aqui para o primeiro happy hour vir aqui. E quem quiser também, a Hebraica respeita todos os protocolos de distanciamento, evitando aglomeração. Então venha para a Hebraica, venha ver como o clube está muito melhor e diferente. Mais um espaço inaugurado. Nós estamos aqui trazendo para o nosso sócio. Esperamos que ele substitua a antiga Praça Carmel, que o sócio passe a ter nesse lindo espaço uma oportunidade de convivência, numa área de convivência dentro desse lindo lobby. Mas com a utilização do bar e com a utilização dos restaurantes também como apoio. Então, primeiro que era um sonho antigo do clube, né? Ter uma área como essa. E a Mitzfer foi pensada exatamente para contemplar várias atividades do clube, dentre elas a área de alimentação. E lá atrás nós construímos um plano diretor. Eu tenho uma equipe maravilhosa, que é encabeçada pelo Missin Levy, meu diretor de concessões. Então estou aqui agradecendo a ele e a toda a diretoria. Que é o Gema e o Smokbele, que eles vão servir a comida e trazer uma ótima experiência para o sócio. A gente vive trabalhando com o olhar para o sócio. Então, venham todos, participem, se deliciem e se alimentem. Com uma arquitetura moderna e sofisticada, o amplo espaço dispõe também de um mezanino e um bar, em 700 metros quadrados, que serão utilizados no dia a dia e para eventos do clube. A ideia foi trazer o moderno para a hebraica. A ideia de trazer o bem-estar, o lazer, muito entretenimento, o uso do espaço com muito prazer. A gente está trazendo aqui algo de diferente, algo mais moderno, para que o próprio sócio venha curtir mais o clube. Isso aqui, agora, a gente está chamando do coração do clube. Sempre evoluindo aqui na hebraica com mais motivos para celebrar. Em definitiva, a vida é isso, ter motivos para celebrar. E aqui, em Nossa Hebraica, hoje, mais um espaço sofisticado, requintado. Um espaço que, quem quiser vir almoçar, quem quiser vir um happy hour, com um barzinho que estamos aqui também inaugurando, neste novo lugar, antiga esplanada, hoje, chamado Mitzpé Hebraica, que é mirante. A obra foi planejada e realizada em meio à pandemia, estudada pela diretoria, no melhor local para ser construído um novo espaço. Esse local, que antes a gente chamava de esplanada, que agora é a Mitzpé Hebraica, ele foi idealizado num conceito geral do clube. Quando a gente resolveu mudar o Fit Center, inaugurar o Fit Center, a antiga Praça Carmel, deixou órfãos no clube. Então, desde o começo, a gente já imaginou que esse local seria um local de eventos, um local do clube, para o sócio, no dia a dia, e para uma série de atividades e eventos para todas as idades. Por que não ter um campeonato de xadrez infantil, uma degustação de vinho, um evento, uma festa, um bar mitzla, um show musical. Então, esse local é para ser utilizado dessa maneira, um novo espaço para o clube. Eu acho que essa obra é mais uma que começou no meio da pandemia, e estamos entregando agora, torcendo para que o sócio possa usar bastante. Quando a gente fez o Fit, a gente trouxe a Praça Carmel para cá, e agora é um novo espaço de convivência para todo associado. Fico bem legal, espero que todo mundo goste. Isso aqui deixa todo mundo muito feliz, porque quando pensamos no plano diretor, há algum tempo atrás, esse espaço era o que viabilizava todo o rearranjo do clube. Então, isso aqui é um sonho, porque o que estava na Praça Carmel, a princípio veio para cá, o que liberou a Praça Carmel para ter a academia. Então, é como aquele joguinho, que você puxa uma peça, tira outra, e isso daí a gente está melhorando a usabilidade do clube. E a ideia é essa, ter o clube cada vez melhor para o sócio. E está acontecendo.